Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução, sou Moisés Desagüey e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Para começar o programa, aliás, deixa eu dizer uma coisa para você que está me vendo ou me ouvindo, um dos dois. É assim, vou falar primeiro o nosso site que é o www.centrodestudos.org que é exatamente o site onde você vai poder entender todo esse trabalho que a gente está fazendo e por que eu estou respondendo essas perguntas. Para fazer as perguntas você entra no foradocorpo.com O foradocorpo.com é um lugar onde tem muita pergunta. Como é que funciona o foradocorpo.com? Você vai pegar e colocar a sua pergunta ou somar alguma que já existe lá no Fora do Corpo. E aí, conforme o número de perguntas vai ganhando pontos, ela vai subindo e eu vou respondendo. Eu respondo todas as perguntas e respondo em vídeo, para você saber que sou eu mesmo que estou respondendo. Porque algumas vezes falaram assim, ah, mas a resposta, não sei se é o Moisés que respondeu. Então nós resolvemos esse problema e a gente vai trabalhando juntos, está ok? Então, www.centrodestudos.org e foradocorpo.com para você trabalhar aqui junto com a gente. Isso porque eu sempre digo que esse percurso que a gente faz, isso é só um trabalho. Mas aí, medo, projeção, barulho. Olá Moisés, tenho uma dúvida. Algumas vezes, quando estou quase dormindo ou acordando, tenho a sensação de estar me desligando do meu corpo. E sempre que isso acontece, escuto um barulho muito alto, como se fosse uma descarga elétrica. Mas sempre fico com medo de ir além disso. Já cheguei a me levantar na cama, parecia um sonho, mas comecei a ficar com medo, meu coração acelerou e acordei. Isso que você está falando, tanta gente relata que eu vou explicar o que é. Gostaria de saber se esse barulho é normal, se realmente foi uma projeção ou se é apenas um sonho. Eu vou aproveitar essa pergunta que está sendo colocada e dizer que nós vamos ter o curso de projeção astral, que você não deve perder. Ele será realizado no sítio São Damião. E você vai poder participar e esclarecer todas as dúvidas sobre projeção astral. Isso que você está falando, eu vou contar como acontece o processo, que aí vai esclarecer melhor. Você deitou na cama, fez um relaxamento, uma respiração. Uma respiração é fundamental. E o relaxamento? Bom, o teu corpo astral, ele começa a descoincidir do corpo físico. A gente diz descoincidir porque, na verdade, ele vai se afastando aos poucos do corpo físico. Em um determinado momento, você pode ouvir um estalo, você ouve sons intracranianos, que são estalos dentro da cabeça, não é para se assustar. Você ouve uma aceleração, parece um ruído de muitas abelhas, ou aceleração de um carro, de uma moto, alguma coisa assim. Então, essas coisas que acontecem, elas são naturais, elas são normais. O que acontece? Acontece que essas sinalétricas são sinalétricas próprias de projeção astral. Então, é importante que você saiba isso, porque, se não, quando você vai realizar a projeção astral, uma coisa que é bastante natural vai te incomodar. E para os ouvintes aí que estão escutando, vocês devem estar ouvindo um som de um pássaro cantando. Esse som de um pássaro cantando, eu vou até relatar uma coisa para vocês que foi muito interessante e que marcou a minha vida. Vocês já devem ter ouvido falar de Jidu Krishnamurti. Então, ele era um filósofo, era um estudioso do comportamento, da espiritualidade, aliás. E o Krishnamurti, ele fazia muitas palestras. Na verdade, ele mesmo dizia que a vida dele não era para as pessoas acharem que ele era um guru, nem nada disso. E, em um certo momento, ele disse que as pessoas precisavam de um guru, mas que ele não era um guru. Eu acho que, como todas as pessoas, a gente aceita algumas coisas que elas fazem e outras a gente questiona. Isso vai ser sempre normal. Até no que eu falo, umas pessoas vão achar o máximo e outras vão questionar, com todo direito, porque é assim que a gente pode crescer. Porque eu mesmo faço isso comigo. Então, é assim. Mas ele estava fazendo uma... Ele ia fazer uma palestra. E a palestra seria feita num bosque. E, na hora que ele ia começar a palestra, um pássaro começou a cantar. E ele ficou parado ouvindo o pássaro. E todo mundo ficou esperando ele falar alguma coisa. Quando o pássaro terminou de cantar, isso segundo a literatura e segundo o que falam dele, ele disse que está terminada a nossa palestra. Então, é uma forma de você expressar as coisas que estão à sua volta. De dizer para as pessoas, isso é do meu ponto de vista, ouvir a natureza. Agora, o mais engraçado é que eu contei isso aqui, o pássaro aparentemente parou de cantar. Então, vamos continuar com o nosso trabalho aqui. Porque tem muitas questões que foram colocadas e eu acho interessante. Olha, uma pessoa diz o seguinte, se eram espíritos me perturbando que me faziam desdobrar. O que ela relata, ela diz assim, olha, sempre tive projeções astrais, e diz aqui, extremamente lúcidas. Estou lendo o que foi colocado. Mas todas feitas de forma natural. Mas eu ainda não entendi o que eram esses acontecimentos. O fato é que, quando entendi, tentei fazer de forma lúcida e consciente desde o início, mas nunca tive, mas nunca mais tive. Nunca mais ele conseguiu realizar uma projeção astral. Minha pergunta é, eram espíritos me perturbando que me faziam desdobrar? Pois após começar a frequentar uma casa espírita e fazer o evangelho no lar todos os dias, não tive mais desdobramentos. Tento ter as projeções astrais e não consigo mais. Como eu faço? Essa resposta é dura de te responder. Essa pergunta é difícil de te responder. Mas eu vou arriscar aqui o seguinte. Olha, primeiro, eu não acho que eram os assediadores que faziam isso com você, não. Eu não sei qual o nível de lucidez que você tinha nas suas projeções. Mas uma projeção astral lúcida, ela traz uma clareza de pensamento muito alta. Você começa a se desvincular de todas as crenças, todos os condicionamentos. O que vai acontecer é que você vai ver o mundo absolutamente diferente. Não estou dizendo aquela pessoa que tem uma projeção astral fragmentada ou eventual, ou depois ocorre outra. E isso não significa nada para a vida dela. Quando você, de verdade, se envolve com alguma coisa, isso te traz lucidez, conhecimento, esclarecimento, entendimento. Se você se dedicar a um trabalho, você vai entender mais do trabalho. Se você se dedicar a uma atividade qualquer, você vai conseguir fazê-la melhor. Então, quando você fala isso aqui, seria para você pensar. Mas eu penso que não tem a ver com assediadores. É mais fácil um amparador espiritual ajudar, porque você vai ter consciência, do que um assediador propiciar isso para você. De qualquer forma, você está dizendo aqui que você passou a fazer uma atividade que seria uma atividade espírita. Talvez você possa pensar sobre isso. Eu faço palestras quando sou convidado em centros espíritas. Aliás, eu faço em qualquer local. Já fiz até dentro de igreja com o maior prazer e satisfação. E eu abordo os assuntos que são adequados para cada local. Mas é óbvio que cada lugar tem os seus parâmetros. tem as suas ideias, as suas restrições. E aí, essas restrições podem repercutir nas pessoas que estão participando disso. Precisa ver se, por exemplo, nesse local que você ia, eles aceitam a projeção astral. Se eles consideram que isso é importante. Estou falando isso porque nos vários locais que eu fui, eles consideram outras coisas, mas o desdobramento, até por minha própria experiência, eles não me recomendaram quando eu era jovem e tentei uma explicação. Eles falaram, ah, não é bom você fazer isso. Então, se houver algum limite, você pode perder a capacidade, até porque a espiritualidade, mesmo aqueles que são teus parentes, aqueles que estão perto, eles não vão te ajudar nisso. Então, é para você pensar sobre o assunto. Está ok? Então, vamos em frente. Olha só. Essa aqui é o seguinte. Tenho várias perguntas sobre chakras que adquiri ao ouvir vários CDs de palestras. No século, nós temos CDs de palestras sobre espiritualidade e sobre comportamento que você pode adquirir na nossa loja virtual. Então, tem muito assunto. Entra lá, tem mais de 100 CDs. e novos CDs estão chegando. Você vai gostar do trabalho que a gente realiza. E, bom, ele também parece que fez o curso de chakras em clarividência e de projeção astral. Então, ele faz várias perguntas. Porque no curso de chakras, o que eu respondi, o que eu disse para ele, para as pessoas que estavam no curso, eu dei explicações sobre como funciona um chakra. Mas isso pela minha observação e porque eu estudo os chakras desde criança. Então, eu tenho aí um tempo longo, de 57 anos que eu realizo projeções astrais escrevendo, anotando e buscando com sinceridade uma coisa que eu acho que é importante para todos. Não é importante só porque eu quero saber, mas para todas as pessoas. Então, o chakra, ele tem primeiro uma rotação e um pulso. Essa rotação tem um pulso porque ele gira no sentido horário, mas ele não gira assim que nem um ventilador, ele gira com impulsos, entendeu? Então, no sentido horário. Mas ele tem um giro frontal, que é um pulso frontal, que é isso que eu me referi. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está girando assim, ele cria um campo de força que tem um sentido de giro frontal. E aí, é isso que ele se refere. E ele está querendo saber aqui o que vem a ser o pulso frontal do chakra é exatamente esse pulso produzido na frente do chakra, como se fosse um campo de força. E ele tem um giro. Como ele funciona? Ele é o resultado da atividade do chakra. O chakra faz um trabalho eletromagnético. Então, é o resultado disso. E para que serve? Olha, todo o composto energético afeta o nosso corpo físico e ele faz parte de uma arquitetura. Então, o pulso frontal determina a atividade do corpo físico. É bom você anotar isso aí, porque, creio eu, você não vai encontrar em lugar nenhum. creio. Por exemplo, se o pulso dele é em sentido horário, a pessoa tem a configuração masculina. Se o pulso dele, ou a orientação dele for anti-horária, a pessoa tem a estrutura de trabalho, atividade feminina. Então, é bom saber isso. Até uma coisa que a gente vai explorar mais nos trabalhos que eu estou fazendo e nos livros que eu estou trabalhando bravamente aqui. Então, é isso aí. Eu vou falar aqui, olha, qual a relação do pulso frontal, pulso frontal, esse pulso energético, que fica na frente do chakra. Qual a leitura das frequências internas do chakra, o giro do chakra. Olha, a atividade do chakra, ela, a relação que ela tem é com a estrutura global do nosso, da nossa arquitetura física, com a nossa arquitetura também do corpo energético. Então, conforme ele trabalha, nosso corpo físico e todos os chakras, eles vão produzir o pulso diferente. Então, a influência que ele tem é o seguinte, quando você tem o pulso frontal no sentido horário, todos os outros chakras vão responder de forma diferente do que quando você tem o pulso invertido. Esse pulso frontal, ele permite reações mais rápidas, principalmente no chakra básico. Então, já começo a explicar uma coisa aí que as pessoas querem saber. Por isso que o homem reage no chakra básico muito mais rápido do que a mulher. A mulher com o pulso invertido, todo o processamento dela é mais lento. E aí, você vai falar por quê? Seria uma coisa de agressivo-passivo? Não, não tem a ver com agressivo-passivo, não. Tem a ver com outros tipos de investimentos energéticos que a gente pode conversar bastante, porque para que eu explique cada detalhe desse aí, a gente vai entrar em coisas muito específicas de comprimento de onda e tudo mais. Porque o chakra é um processo de captação e exteriorização de energias que a gente ainda está estudando muito. Mas ele vai afetar a sexualidade. Isso é importante saber. Então, quando você diz aqui qual a relação, essa é uma das relações que tem. Tem outras? Tem sim. E a gente pode conversar mais detalhadamente em outro momento. Mas eu também vou dizer para você o seguinte, eu não estou negando informação não, mas nós temos um curso de chakras e sexualidade que você vai poder participar agora em 2015. Em 2015, um curso de chakras e sexualidade. Eu já falei de dois cursos, projeção astral e chakras e sexualidade. Vai anotando aí para você participar desse trabalho, que é um trabalho bacana que a gente faz e que é bom você fazer porque, como é o resultado de uma pesquisa, todo mundo pode questionar ou pode aceitar. O que a gente tem visto é que as pessoas têm recebido esse conhecimento e questionado muitas coisas que eu acho importante. Porque tudo isso que a gente está falando tem a ver com o trabalho direto de cura, de imposição de mãos, de materialização, de aura, movimentação de objetos, da própria projeção astral, de clarividência viajora. Então, isso é importante porque vai ficando claro para a gente por que isso acontece e desmistificando e tirando até os milagres que nós mesmos criamos. Então, mas vamos continuar. Olha só. Aqui ele já está... Além de captar e exteriorizar a energia, ler o ambiente através de suas frequências, do pulso frontal, do ciclo de leitura das frequências internas, opa, ou o giro do chakra. Nossa, você está indo tão longe aqui que eu estou me perdendo na tua pergunta. Eu vou fazer o seguinte. Uma pergunta dessa aqui dá para fazer o programa inteiro, né? Deixa eu ver aqui. Vou ler de novo. Além de captar e exteriorizar a energia, ler o ambiente. Ler o ambiente é porque o chakra tem uma competência muito grande de percepção de todo o ambiente. Ele não só tem a capacidade de perceber o ambiente, como adaptar todo o corpo energético no ambiente. Ambientes maiores ele cria uma condição de adaptação a ambientes maiores. Ambientes mais restritos ele também se adapta. A gente consegue se adaptar a tudo, né? Através das suas frequências, do pulso frontal, do ciclo de leitura das frequências internas, o giro do chakra, nossa, do giro, do segundo giro, do estado vibracional. O que mais o chakra pode fazer? Depois que você perguntou tudo isso, eu queria te perguntar. Você não acha que ele já faz muita coisa? O chakra faz muita coisa. na verdade, o nosso chakra é a base da nossa existência física. Entendeu? Nós captamos energia e exteriorizamos. Os nossos chakras permitem com que a gente se relacione com nós mesmos e com as pessoas que estão à nossa volta. É simplesmente fantástico, porque eles permitem também a indicação do nível de consciência individual. Então, você pode saber o nível espiritual de uma pessoa pela maior atividade de um chakra. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Nós aprendemos a espiritualidade de uma forma bastante errada. E aí, quando você descobre que você pode olhar para uma pessoa e saber o nível de evolução dela, saber se ela é primitiva, se ela é mediana, se ela é avançada, se é muito avançada, aí você fala, nossa, eu também posso ler a minha própria condição. Isso é ótimo. Eu acho ótimo, porque você vai se olhar no espelho e falar, nossa, olha o que eu sou. Isso desmistifica as mentiras que nós contamos para nós. Nós somos cheios de mentiras. Eu tenho a impressão que quem escreveu essas perguntas é um associado do SEC. e depois eu vou conversar com ele, porque é bem interessante as perguntas que ele faz. Eu acho que são esclarecedoras. E aí, quando ele quiser fazer diretamente para mim, eu falo, faz lá no Fora do Corpo porque você vai beneficiar um monte de pessoas. É muito legal, isso eu acho bacana. Eu continuo fazendo outras perguntas aqui que eu vou continuar respondendo no próximo programa, porque eu acho que isso é muito bacana. E você que está nos vendo, ouvindo, participando desse trabalho, nós temos o curso de projeção astral. Esse curso de projeção astral vai ser em abril. Você participa que vai ser em São Damião. É um momento de apoteose espiritual. É fantástico. Por que é fantástico? Primeiro que você vai ter contato com a energia imanente, vai participar de um aprendizado de vida, porque lá as pessoas que fizeram, se você olhar nos testemunhais que tem, já estão no YouTube, você vai ver que realmente é um trabalho completo. Eu não acredito que uma pessoa faça projeção astral simplesmente fazendo projeção astral. Você tem que ter um composto total. A projeção astral é uma ferramenta riquíssima para a gente desvendar todas as coisas da nossa vida e muitas coisas deste universo. Então, faça o curso que você vai gostar. Nós temos também chakras de sexualidade e temos clarividência que você vai adorar. aliás, nesse curso que a gente fez agora, no último, na vivência, eu fiz um trabalho de clarividência e o pessoal achou maravilhoso. E eu fiquei satisfeito com o resultado, porque quando você fala de espiritualidade, é importante que você traga coisas palpáveis, que as pessoas possam enxergar. Então, é isso que a gente tem que fazer, sair para uma realidade, não que eu fique falando e todo mundo acredite, eu nem quero isso. Aliás, isso seria bastante infeliz para a minha vida. Por isso que, quando eu falo de alguns assuntos, eu, de verdade, eu gostaria que as pessoas participassem para poder ver que o sentido da nossa vida é um sentido sério. Não é para a gente ficar divagando pelo universo sem saber nada do universo, divagando pela espiritualidade, lida, e não aprendida, não questionada. Você que está assistindo, você que está ouvindo, tem o direito de questionar a sua vida. A sua vida, a nossa vida é importante. E fazer parte de uma reencarnação na qual a gente não leva nada, fica repetindo, eu acho a maior furada que um ser humano pode fazer. Então, vamos trabalhar sério, vamos questionar, vamos buscar. E enquanto eu estiver aqui nessa Terra e tiver força para falar e me for permitido falar, com certeza eu quero contribuir o máximo, o melhor. às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas com toda certeza eu vou me esforçar para continuar. Porque eu quero que você também faça isso. Bom, nosso site é o www.centrodestudos.org O nosso blog é o foradocorpo.com onde você pode colocar essas perguntas e nós temos também Amigos do SEC, onde nos Amigos do SEC você vai poder participar com o pessoal, conversar. Tem Quito Mosquito, que é um blog que você participa também. Tem o meu blog pessoal que é Moisés Izaguí e aí a gente vai caminhando e aprendendo juntos mais sobre comportamento e espiritualidade. Eu agradeço a você por estar fazendo esse percurso com a gente e nós nos encontramos no próximo programa. Amém.